A demissão de um professor de inglês provoca polêmica no Distrito Federal. Ele foi acusado de fazer apologia do homossexualismo na sala de aula. O caso aconteceu nesta escola pública de Braslândia. O professor de inglês, Márcio Barrios, decidiu usar uma música da cantora e compositora americana Katy Perry em uma das aulas. Na letra, ela conta a história de uma garota que, depois de beber, beijou outra garota. Eu beijei uma garota só para experimentar. Espero que meu namorado não se importe. Eu beijei uma garota e gostei do gosto de cereja do batom dela, diz a letra. O professor afirma que a aula era sobre verbos no tempo passado e que a música, um sucesso, seria um bom exemplo. Os verbos da música, todos estavam no ano passado, que era o foco que eu estava trabalhando com os alunos na época. A escola orientou o professor a escolher outra música, porque o conteúdo não seria adequado para alunos de 12 a 14 anos. Márcio não concordou, levou a letra para a sala de aula e foi afastado pela direção em novembro do ano passado. A Secretaria de Educação apoiou a decisão da escola, pois considerou que se tratava de apologia do uso de álcool e do homossexualismo. Reflete um comportamento inadequado e, portanto, acabou do jeito que acabou. O contrato de Márcio, que era temporário, venceu em dezembro e não foi renovado para o ano letivo que acaba de começar. Ele diz que foi vítima de preconceito. Porque eu ia sempre com cabelo de álcool diferente, as roupas bem modernas, bem diferentes, e isso causou impacto, assim. Elas nunca falaram na minha frente, mas eu percebia. Não interessa a opção de ninguém. Interessa que as pessoas que estão ali com a responsabilidade de educar os nossos jovens, os eduquem de acordo com a orientação pedagógica da escola. Certificação. Obrigado.